É, meu rambinho Rambo, ó Areia na boca, Guilherme Ô meu Deus Quer comida, você não quer comer, né? Ópa aí, ópa aí Abre a boca Cuspa Cadê? Deixa eu ver Fala assim, papai Ó, menino Comei na areia Você acha isso bonito? Hein? Você acha isso bonito? Gui, Gui Mamãe tá reclamando a filmagem, Gui Ela não entendeu que isso aqui não é um Não é uma filmagem pra filme Uma filmagem caseira, de lembrança Dezenove do onze de dois mil e dezessete Exatamente às... Que hora é só isso aí, Samira? Quatorze e quarenta e um Guilherme Só usa risulte Fala alguma coisa aí E aí, galera Fala aí, galera Beleza? Arrisadinha pra galera Arrisadinha 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 Língua Não Eu quero saber quem te ensinou a cruzar os braços Eu quero saber quem te ensinou a cruzar os braços Quem foi que te ensinou a cruzar os braços? Hein? Hein, seu osado Você ama, papai? Hein? Hein? Hein?